As pesquisas com relação à divulgação científica e educação em espaços não formais, de uma maneira geral, têm uma série de linhas, de perspectivas, de temáticas, e uma delas que tem sido muito explorada já há bastante tempo, especialmente no que se diz respeito às pesquisas em divulgação científica em museus de ciências, são as pesquisas voltadas a públicos. E no que diz respeito aos tipos de públicos, um dos públicos bastante explorados nas investigações é o público familiar. Quando a gente está falando de público familiar, a gente não está falando de uma família nuclear tradicional. No campo da pesquisa e da investigação em museus de ciências, quando a gente fala em público familiar, a gente está, na verdade, caracterizando um grupo que tem uma certa unidade na medida em que eles chegaram juntos aos museus, e eles, em geral, são formados por adultos e crianças. Durante as pesquisas, de uma maneira bem geral, o que se deseja fazer é como esse público atua no museu, como é que ele participa das atividades que são propostas pelas exposições, se e como ele aprende nesses espaços, o que ele gosta, quais lugares ele fica mais tempo, como interage internamente dentro desse grupo familiar, então, como as crianças interagem entre elas, ou como os adultos intervêm, fazem a mediação dessas crianças com a exposição, enfim, são vários os focos possíveis nessas pesquisas de divulgação científica e educação nos museus com o público familiar. Nesse estudo em específico, nós analisamos a experiência de visita de quatro famílias ao Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, e para quem não conhece, o Museu da PUC tem uma área de exposição pública com mais de 10 mil metros quadrados, são três andares com cerca de 700 experimentos, dioramas, multimeios, tem jogos virtuais, exposições de longa, curta duração, que abordam aí diferentes áreas do conhecimento. Para esse estudo em específico, as famílias eram abordadas na entrada do museu, no momento em que se apresentavam os objetivos e as questões éticas de pesquisa. Concordando em participar, um adulto do grupo e as crianças usavam o equipamento para gravar as interações. Uma câmera a gente pendurava na altura do peito, para que pudesse ser gravadas, então, também as conversas. As gravações dos áudios e dos vídeos, eles foram analisados em um software, de análise qualiquantitativa, que a gente usa o DEDUZE, e usando também um protocolo que já é validado pelo nosso grupo de pesquisa, que considera aí as relações entre três atores fundamentais dos museus. Os artefatos, ou os módulos expositivos, os atores do museu, por exemplo, os mediadores, e também os visitantes, neste caso, eram as famílias. Esse protocolo, ele é formado por cinco dimensões, e neste artigo em específico, as dimensões mais expressivas foram as conversações e os tipos de interação. Em relação à dimensão de interação, as famílias, elas contemplaram a exposição, participaram de atividades práticas, nos aparatos interativos, e leram também os textos disponíveis nos painéis e legendas. As conversas dessas famílias foram centradas na exposição, sendo que a maioria foram voltadas às temáticas não científicas, que são conversas de caráter mais geral, sobre o que elas viam, e sobre o funcionamento dos aparatos. Elas também falaram sobre ciência, mencionando termos e conceitos científicos, as crianças comentavam sobre suas ideias, identificavam espécies, planetas, e os pais tinham essa tendência de explicar algum fenômeno ou um experimento. Uma situação que nos chamou bastante atenção nessa categoria foi a dificuldade das famílias em sustentar o conhecimento discutido nas conversas em um ambiente que é altamente interativo. Os modos expositivos atraem as crianças, e elas redirecionam os seus focos e da família com alta frequência. Bem, essa foi uma pitada do que o artigo discute. Nosso estudo traz com mais detalhes as interações que as famílias estabelecem, o Museu de Ciências, e que, numa perspectiva latino-americana, ainda carece de maiores estudos. Então, fica o convite para a leitura e para mais estudos na área também. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.